Tem sido assim nos últimos dias. Com mais de 2.300 casos diários e cerca de 80 internamentos por dia, a Bélgica é cada vez mais ameaçada pelo novo coronavírus. A situação no nosso país é bastante grave. Há mais casos confirmados. O número de hospitalizações está a aumentar e o de mortes também está a crescer. Há hospitais que estão a viver uma situação verdadeiramente crítica. O recém-chegado a número um do executivo belga, Alexander de Croux, admite que não será fácil contornar o vírus. No entanto, e já a partir desta sexta-feira, a Bélgica entra numa nova fase de combate à pandemia. Os ajuntamentos estão limitados a três pessoas, sempre que não seja possível salvaguardar a distância de segurança. E os eventos não organizados não devem exceder os quatro participantes. O mesmo número máximo de clientes sentados à mesa dos restaurantes, que têm de encerrar às 11 da noite. Caso estas medidas não reduzam a incidência da doença nas próximas semanas, o governo não vai hesitar em apertar ainda mais o cerco à Covid-19. Os hospitais da região de Paris, onde já foram adotadas novas regras, enfrentam problemas de lutação nos leitos das terapias intensivas. Mais de 40% estão ocupadas por doentes Covid-19. A solução passa por adiar ainda mais cirurgias e aumentar o número de camas para tratar os infectados que precisam de internamento. Pelo território francês, estão identificados mais de 1.300 surtos ativos. A pneumonia viral corre a todo o gás por toda a Europa. Nas últimas 24 horas, Polónia, República Checa, Bulgária e Ucrânia registaram os valores mais elevados de novos casos desde o início da pandemia. A Alemanha não superou o pico de infecções, mas voltou a igualar os registros de abril ao sumar 2.828 novos casos. Na Rússia foram detectados mais de 11 mil contágios, mais uma vez a maioria na Rússia, que voltou a abrir mais dois hospitais temporários. A Rússia foi detectados mais de 11 mil contágios, mais de 11 mil contágios. A Rússia foi detectado mais de 11 mil contágios, mas de 23 mil contágios. Amém.